São João 2013, todos os unidos no forró. Olha só, essa história aqui dessa união começou há quase três anos. Eu fui encontrado por essa empresa que detém da qualidade profissional e da responsabilidade quando o assunto é trabalhar em cima do palco. Eu peço licença a todos os meus entrevistados durante todo São João de Araripina para apresentar essa empresa que me trouxe até essa cidade e que se eu estou nesse momento dentro dessa cidade e dentro dessa empresa na TV Nordeste, é graças à grande banda, à grande atração, uma das maiores atrações do forró, Moleca Sem Vergonha, que me concede nesse momento a palavra. Daqui a pouco vai estar ali gravando um DVD. Eu quero saber de você o seguinte, Dão. Como é para Moleca Sem Vergonha estar trazendo mais um trabalho para Araripina, ela que já gravou o primeiro DVD aqui e o quarto, nesse momento, vai ser gravado. Daqui a pouquinho está tudo sendo esquematizado. Por que Araripina foi escolhida? Boa noite, a galera que está curtindo São João, o pessoal que está em casa, o pessoal Lucas, nosso grande parceiro. Olha, Moleca Sem Vergonha, todo mundo sabe que é daqui de Araripina e Araripina mora no coração sempre. Todos os trabalhos que a gente coloca no mercado, primeiro a gente coloca nas rádios daqui de Araripina. Então, a gente demorou tanto para fazer um DVD, a gente gravou em 2009, veio gravar esse outro DVD agora. Então, tinha que ser Araripina. A gente pensou em muitas cidades, mas acabou chegando em Araripina e eu tenho certeza que o pessoal abraça todos os trabalhos da Moleca e esse aqui não vai ser diferente. Pois é, mas a ideia é o seguinte, Ivete Sangalo, minha amiga, minha amiga Ivete Sangalo, diz o seguinte, que quando ela toca em Salvador, a emoção é diferente, o calor é outro, é outra responsabilidade. Para você, subir no palco do São João de Araripina mais um ano e mais uma vez com sua imagem, né, no São João, nesse DVD que vai ser gravado daqui a pouco. Coração, Amil? Eu já falei muitas vezes e volto a falar, é sempre emocionante tocar em Araripina, é muito bom você estar no palco e lá embaixo dos seus amigos, né, o pessoal que a gente vê no dia a dia, então é maravilhoso. Tocar em Araripina já é um prazer, né, e estar concretizando mais um trabalho aqui, está muito gostoso, é maravilhoso. Mas, gente, olha só, teve uma pessoa que ano passado, eu lembro que eu o abracei e disse assim, não se preocupe, ele estava muito nesse, ele queria passar tranquilidade, mas não estava tranquilo, a gente sentia na emoção dele. E hoje ele está aqui, consolidando o trabalho, foi conquistando seu espaço rapidinho e está aí com um grande nome também formado dentro do forró, junto com a Caceteira do Brasil, Willem Siqueira, coração aí. Vai gravar daqui a pouco, e aí? Público esperando. Boa noite, galera da TV Nordeste, boa noite, Lucas, nosso parceiro. Olha, eu costumo falar que, moleque, essa vergonha já faz parte do São João de Araripina, né? Nosso público é impactante, que sempre está nos nossos shows. E a cada dia que a gente toca aqui, conseguimos mais fãs, aumenta mais a família da Moleque Sem Vergonha. E é um prazer fazer parte da Moleque Sem Vergonha, segundo o ano, segundo o São João de Araripina que eu estou fazendo parte, é um prazer muito grande, coração a mil, como você está falando. E olha, tem uma pequena notável com todo o respeito, ela é munida de uma voz, que é grandiosa. E, aliás, eu venho acompanhando aí nas redes sociais, premiada com a música Me Deixe Aqui. Manu, como é pra você ser premiada com a música que foi lançada recentemente, você que já vem de grandes bandas, né, Encantos e tudo, é o terceiro São João, seu terceiro São João aqui, né? E aí, com essa responsabilidade de levar também, né, pra todo o Brasil as suas imagens junto com a Moleque Sem Vergonha. Olá, Lucas, primeiramente, a galera da TV Nordeste, um grande beijo pra vocês, respeito muito o trabalho de vocês, um trabalho sério. E, Lucas, estamos felizes por você, viu? Sua realização aí foi uma surpresa, parabéns de coração. Então, é, a Moleque Sem Vergonha, a gente tem um respeito muito grande com as pessoas, em relação às músicas, né? Você sabe, como você já trabalhou com a gente, sabe o quanto a gente preza pelo romantismo, pela emoção, passar coisas boas pras pessoas. E me deixa aqui, foi um presente que Deus deu, graças a Deus. Gosto demais da música, e fico muito feliz em saber que as pessoas gostaram da música e que estão curtindo a música, assim como as outras músicas também do CD Vol. 11, que é titulado Sobrevive Desse Amor. A galera está curtindo muito e a gente fica muito feliz, porque estamos felizes pelo trabalho que a gente sabe que foi feito com muito carinho, com muito esforço e que a galera está aceitando com o maior carinho, com o maior amor. Pois é, é isso aí. Então, veja você que está todo mundo aqui se organizando. Eu vou pedir a João Paulo que focalize aqui um pouquinho. Tem ali um câmera, tem aqui o Willems ali, que já dão aqui na situação. Manu também está aqui, que já é dona dessa situação. Eu já conheço como é que funciona. E eu convido você para daqui a pouco vir acompanhar junto comigo essa grande produção, um show de iluminação, um show de palco, que só a Caceteira do Brasil vai levar para você nesse novo trabalho. Valeu, galera. São João de Aradipina, todos os dias no forró. Vem para cá, vem para cá. Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino E eu estou seducido sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são lindos Um não sabe o que E os outros pensam Vem para a crise E aí Eu vou te ver Oh, isso é maravilhosa Mas como você vai Quando você Vão nem cessar Eu vou te ver Mais uma vez Deixe os olhos Deixe sua boca Eu vou te ver Em seus próximos resultados